Fala pessoal, beleza? Trazer aqui a dica do troféu cara a cara no jogo Sniper Elite 5. Esse troféu consiste em derrubar os três atiradores, protegendo a ponte com neutralização corpo a corpo. A gente vai escolher a fase 6, libertação. Vamos colocar na dificuldade muito fácil e iniciar o jogo. Bem, o troféu cara a cara consiste em derrubar os três atiradores, protegendo a ponte com neutralização corpo a corpo. A gente está na sexta fase, libertação, nessa posição aqui e a gente marcou os três Sniper. Então um está aqui, um está aqui, outro ali e o outro está ali. Então a gente vai ter que matar eles de modo corpo a corpo. Eu marquei esses três Sniper, vou derrotar eles utilizando o Triângulo. Então o primeiro está aqui. Então o primeiro a gente já matou, utilizo o Natar corpo a corpo. A gente já matou, não, 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 não. O segundo está aqui, a gente vai derrotar, utilizo o Natar corpo a corpo. Aqui está o UTC. A gente derrotou e concluiu o troféu cara a cara, que consiste em derrotar os três Sniper, aqui da ponte, utilizando o Natar corpo a corpo. Então é isso pessoal, esse foi o troféu, essa foi a dica. Se gostou, deixe o like, considere se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!